Aplausos Bom, antes de começar, eu só queria falar que eu tô em cartaz do Teatro Frey Caneca todos os sábados, meia-doite. Só pra pontuar, tá? O tema é droga, então... É, cuzão. Não indico pra ninguém, não indico pra ninguém, sério, cara, ninguém. Vocês não deveriam fumar maconha, sério, vocês não deveriam fumar maconha, sério. Vocês não deveriam, sério. Não tem pra que ter paz de espírito, não tem pra que. Não tem pra que ficar de boa. Não tem pra que não querer ir pra rave. Não tem pra que ficar só no Netflix. Não tem pra que. Mas sabe qual que é o foda? O foda é o seguinte. É que, às vezes, você fuma um bagulho e o olho fica vermelhão, né, cuzão? E eu tenho uma dica. Se você um dia fumar maconha e seu olho ficar muito vermelho, pinga colírio no olho só. Certo? Porque vai ficar um branco e o vermelho vai parecer uma pokebola, viado. É do caralho, isso é verdade. É maravilhoso. E é do caralho, porque você fica com o olho vermelhão, assim, você vai pro trampo sete dias de conjuntivíticos. Só que eu tenho muito medo de qualquer outro tipo de droga, tá ligado? Inclusive, eu acho que a maconha é difícil estudar mais, tá? Que eu sou a favor da legalização pra caralho. Só que eu tenho muito medo de outros bagulhos. Tá ligado? Teve um dia que o maluco falou assim, tô com mais jujuba aqui. Olhei pra ele e falei, gosto mais de sete belos. Aí ele olhou pra mim e falou, mas você não tá ligado que essa jujuba aqui, ela tem a THC nesse bagulho, você come e fica a mesma brisa. Falei, me vê uma dúzia. Aí eu tava com uma aliada do lado, pode bom, minha aliada. Aí tô lá relaxada, aí pum, ela tomou um, tomei o outro. Aí tamo lá de bom. Aí, do nada, cuzão. Meu rosto começou a derreter, assim. Não, sério, a mulher passou comigo e falou, moço... Ela falou, é que seu rosto caiu. Falei, da hora. E aí durou três segundos e já fiquei suave. Eu olhei pra minha parceira. Tava no carro, olhei pro bagulho, desceu, né? E eu olhando e pensando, que caralho é isso que tá acontecendo? Aí ela desceu e ela viu que tinha um carro aqui e um carro aqui e tava meio apertado. Aí ela olhou pra mim e ela começou a ficar na Bred. É impressionante como você fica na Bred. O como que você se surpreende, né? Porque ela chegou pra mim e falou assim, que que é isso? Que que é isso? E eu olhando e falei, sei que meu pau tá pra fora aqui. Porque às vezes tá só a chapela do bagulho. Ela falou, que que é isso? Falei, que que é isso o quê? Ela falou assim, eu tô presa. Eu tô presa. Aí eu me assustei, né, viado? Falei, tio, será que essa menina matou alguém? Falei, por que que você não vem de lado assim e passa? Aí ela veio de lado assim e passou. Ela falou, meu Deus, eu tô presa, agora eu tô solta. E eu olhando e pensando, que porra é essa? Aí ela começou a ficar desesperada. Ela falou assim, Tiago, que isso? Tiago, por favor, o que que tá acontecendo? E eu puto que eu não tava na mesma brisa e falava, não sei. Por que que não dá em mim? Por quê? Eu queria! Eu não sei porque as coisas não acontecem com quem é de quebrada, demora pra chegar. Aí ela olhou pra mim com a maior da brisa assim e falou, onde é que a gente tá? A gente tava no estacionamento, né? Só que porra, começou a falar onde é que a gente tá, eu falei, ué, tamo aqui. Ela falou assim, Tiago, por favor, olha aqui pra minha cara. Meu, não tô brincando com você. Por favor, me fala onde que a gente tá. Aí eu falei, no estacionamento. Ela falou, exatamente! Tiago, responde uma coisa. Aí foi nesse momento que eu me surpreendi, que ela falou, eu morri? E aí comecei a ter um ataque de riso, tá ligado? E aí comecei a ter um ataque de riso, eu olhei e ela não tinha morrido. Só que aí quando eu olhei assim, tinha um mar. E o maluco fazendo assim. E aí quando eu olhei, eu falei, mano, eu tô chapadão! Só que pra terminar, eu só queria falar um bóbulo pra vocês. Eu fiz um texto falando sobre o Pokémon e dizendo que eu gostava de maconha e tal. E aí teve um cara que ele me mandou uma mensagem falando o quê? E a proibir o filho dele de curtir os meus vídeos da página, porque eu estava influenciando ele a usar maconha. Aí eu falei, cara, eu não tô influenciando o seu filho a usar maconha. Eu tô falando de uma parada que eu faço. Eu acho a minha vida engraçada, por isso que eu conto minhas piadas. Aí ele falou, não, cara, mas eu gostava muito de você, agora eu não gosto mais. Eu falei, mas seu filho foi perguntar pra você? Ele falou assim, foi. Eu falei, o que você disse? Eu falei, eu expliquei pra ele. Eu falei, pois é. Você não tem que banir. Você tem que trocar uma ideia. Eu não posso ser a referência maior do filho de vocês. Eu não posso ser a referência maior de ninguém. Eu não sou a referência nem pra minha família, cusão. Então eu queria de verdade que vocês parassem de preconceito com a vida dos outros e começassem a tomar mais conta da vida de vocês. Para de vaciar. E aí E aí E aí E aí